Não sou homem então por que? Também não tá percebendo Será que eu não sou homem? Eu não sabe se é tratada como mulher Quês pra ser mais um a te levar? Não, então me dispara Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rada Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rada Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rada Tu rada, tu rada, tu rada, tu rada Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rada Tu rada, tu rada, tu rada, tu rada Posso até ser rato dos dojo, mas não alino na tua rata Não sou homem, então por que? Também não tá percebendo Será que eu não sou homem, eu não sabes ser tratada como mulher Que as próximas vão te levar, não, então me dispara Posso até ser rato dos dojo, mas não alino na tua rata Ou então, mano, me mata Ou então, mano, me mata Posso até ser rato dos dojo, mas não alino na tua rata Ou então, mano, me mata Posso até ser rato dos dojo, mas não alino na tua rata Tua rata, tua rata, tua rata, tua rata Osso a Théssica Tu dô o Soba É maligna na Kua Kua DJ Vielo